Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida neste dia. Perdão, alívio para a alma. Se pecar contra você sete vezes num dia, e sete vezes vier a lhe dizer estou arrependido, perdoa-lhe. Lucas 17, 4 O humorista e apresentador Jô Soares contou que sua mãe morreu em decorrência a um atropelamento. O motorista do táxi que a atropelou não teve culpa alguma. Mesmo assim, ele socorreu a sua mãe, ficou lá no hospital com seu pai o tempo todo, mas infelizmente sua mãe veio a falecer. Dez anos depois, ele pegou um táxi no aeroporto Santos Dumont e o motorista disse a ele, eu sou o motorista que atropelou sua mãe. Há dez anos, não consigo dormir direito pelo que aconteceu. Jô então disse, mas você não teve culpa, meu amigo. Você socorreu a minha mãe, levou para o hospital, você ficou lá com meu pai o tempo todo, você não cometeu erro algum. Mas o motorista disse, eu só vou dormir em paz se ouvir do Senhor que eu estou perdoado. Jô então disse, mas você está perdoado desde o dia do acidente. Mas ele disse, mas eu gostaria de ouvir do Senhor. Então, Jô disse, muito bem, você está perdoado. E o motorista então disse, a partir de hoje, a minha alma está mais aliviada. Os dois choraram muito naquele dia. Esse episódio nos ensina como é importante o perdão. O perdão cura, restaura e transforma. O perdão é um alívio para a alma. Guardar mágoa é uma atitude insensata. É a mesma coisa que beber um copo de veneno pensando que é o outro que vai morrer. Nutrir ressentimento é viver num cárcere emocional e estar algemado com quem menos gostaríamos de conviver. Quando o coração está cheio de mágoas, a pessoa se torna prisioneira do seu desafeto. Essa pessoa domina e escraviza você. Quando você senta para tomar uma refeição, seu desafeto assenta-se com você à mesa e tira o seu apetite. Quando você volta para casa, cansado, depois de um longo dia de trabalho, essa pessoa entra na sua casa, deita-se com você e torna-se um pesadelo. Quando você sai de férias, ela vai com você e estraga a sua viagem. A única maneira de libertar-se é perdoando. O perdão não é fácil, mas é necessário. A falta de perdão produz doenças físicas e emocionais. O perdão liberta a alma, acalma o coração e transforma a vida. O perdão é uma graça de Deus. quando Deus age em nós e através de nós perdoamos, assim como ele em Cristo nos perdoou. O perdão é tão importante e necessário que Jesus nos ordenou perdoar, mesmo que uma pessoa peque contra nós sete vezes num mesmo dia. Vamos orar? Senhor, fortalece-nos para que possamos perdoar as pessoas que nos têm ofendido. Tira do nosso coração toda mágoa, ressentimento e até desejo de vingança. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão nos acompanhando nessa reflexão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Compartilhe com alguém essa mensagem. Deus lhe abençoe por isso.